3, 4, 5, 1, 2, 1 Essa vai ser a minha melhor, me carizinha Vem, 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 vem Essa vai ser a minha melhor, me carizinha Eu vou cair, me deu para a minha Não sei de nada, não sou Mano, eu sou trabalhador Sou Zé Povi Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela Essa vai ser a minha melhor, me carizinha Ai, viado Filha da puta Desgraçado TROLEI Essa vai ser a minha melhor, me carizinha Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela Essa vai ser a minha melhor, me carizinha Essa vai ser a minha melhor, me carizinha É Vai tomar no cu, filha da puta Quero foder com os outros É isso que eu quero fazer TROLEI 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 Que viagem é essa, velho Essa vai ser a minha melhor É meu filho, o forró do louro Tem até criança, como é teu nome? É aquele negócio tu me deu Eu rasguei O que? Teu ful Essa vai ser a minha melhor Ficarice Muita piada Essa vai ser a minha melhor Ficarice A few moments later A few inches later Two hours later One eternity later Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você não é de dar zoeira, hein Puta, que pariu, nossa Eu tenho que mostrar aqui a velocidade do bota da cobra Tu já viu a velocidade do bota da cobra? Não Vem cá, eu vou te mostrar aqui, presta atenção A cobra está enrolada na garrafa Para você ter uma sensação da velocidade do bota da cobra Eu sempre tenho feito as minhas experiências E tem dado certo A cobra está aqui em posição de bota Você não vai ter medo da cobra não Pode ficar tranquilo Ela está na posição de bota Eu apresento aí o rei das serpentes E uma forma de brincar Ensinar para as pessoas Como é que é o bota da cobra Aqui ela está armada para o bota Você vai ter que olhar por cima da garrafa aqui Bem simples, peraí Faz mais um pouquinho Você vai ter que olhar por cima da garrafa Para você ter uma noção do bota da serpente Essa é uma corre-campo Uma serpente muito rápida Então a velocidade do bota Você só pode ver se for dessa forma Você olha bem dentro da garrafa aqui Para você ter uma noção Então aí Como é que é o bota? Aí Trulhei É desse jeito aí o bota Para você aguardar Isso é para você aprender Para você ver Essa vai ser a minha milhão de carizinha Vem para você aprender Chega Essa vai ser a minha milhão de carizinha Essa vai ser a minha milhão de carizinha Você te parou para o monte aí camarada Com a maconha? Você tá ligado? Vai Vai Tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Vamos arezar É o verde Vamos ver pra rir Que desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem Pura Sou bem É louco Ai Essa vai ser a minha milhão de carizinha Caralho Caralho Borracha Vai cair na porrada Eu não vou regar pra tu não Tô falando contigo Então tá bom então Só tô te avisando Chupa meu pinto então Seu vagabundo Descobrinha Essa vai ser a minha milhão de carizinha Eu vou comer tudo Essa vai ser a minha milhão de carizinha Vai filhão Ô Zorão da puta Essa vai ser a minha milhão de carizinha Tchau Tchau Tchau